Até agora foram vacinados 61 mil animais, de um total estimado em 140 mil cães e gatos. As equipes formadas por 163 profissionais, entre agentes de edemias, médicos, veterinários, supervisores e motoristas, já percorreram 4 dos 7 distritos industriais, Centro, Bequimão, Corodinho e Coab. Graças a Deus está tudo muito dentro de uma normalidade, uma receptividade muito boa da comunidade, das comunidades, da população de modo geral. A campanha teve início em setembro do ano passado, desde o início das visitas às casas, nenhum caso de raiva em animal ou humana foi registrado na capital. Em 2013, no primeiro semestre, foram registrados 7 casos de raiva canina. São Luís que tem um pacto com o Ministério da Saúde de promover duas campanhas por ano de combate à raiva. Em 2014, está sendo realizada a primeira. A campanha foi efetiva, eficiente.